e superar o desgaste. Tempo regulamentar encerrado, agora a decisão é por pênaltis. Chegamos, senhoras e senhores, à decisão por penalidades máximas. Os técnicos vão escolher os batedores e vamos ver o que acontece daqui pra frente. GOOOOOOOL! 1 a 0! Errou! Inacreditável! O Pumas, fazendo este, vai ficar perto da classificação. A batida no meio do gol! A vantagem agora é boa, hein? Dois gols. Perdendo por dois. Se ele errar, complica ainda mais a situação. Perdeu! Desperdiça a cobrança! Terceiro cobrador dessa disputa. É isso aí, o goleiro pulou pra um lado, ele mandou pro outro. Nunca havia falado isso antes e ninguém, nenhuma narração. Goleiro pro lado, bola pro outro, Milton. A cobrança decide a partida. Foi por pouco, hein? Mas venceram. Foi um jogo sofrido, uma tortura pra torcida. Mas nessa última cobrança de pênalti, valeu a pena. Algum comentário sobre a partida de hoje? Que excelente resultado. Em derby o negócio sempre pega fogo. E cada jogador...